Chegou a hora da partida Como simples despedida Me dá um adeus Não vou me esquecer da vida Me dá só um sorriso, amor E adeus Eu vou partir não tem demora Eu vou estar chegando a hora Amor, espere que um dia Eu voltarei Mas eu vou procurar outro caminho Eu vou procurar nosso linho Amor, espere que um dia Eu voltarei Amor, o momento está chegando E está antecipando esse sofrimento E agora, como último desejo Me abrace forte, amor Me beijar Me beijar Eu vou partir não tem demora Eu vou estar chegando a hora Amor, espere que um dia Eu voltarei Eu vou partir não tem demora Me beijar Me beijar Olá Me beijar Me beijar Pois é Me beijar Me beijar